A paz do Senhor, família, está a começar mais um episódio do programa Despertar, o famoso programa que tem lhe acompanhado todas as segundas, quartas e as sextas-feiras. Para Deus, não existe enfermidade que não possa ser curada. Medita na palavra do Senhor. Por que nós não estávamos 100% a acreditar em Deus? Começamos a pensar coisas, energias negativas. Energia negativa. Quando a pessoa está sem saída, toda a opinião de todo mundo é válida. Deus, por mais que Deus te dê uma luz, te dê a direção que tens que ir para ali, não ali, medo. A pessoa não vê isso, mas graças a Deus. Nós fomos à Namíbia, o profeta nos disse, vocês vão à Namíbia? Não, sim, senhora. Eu não vou vos impedir de ir à Namíbia. Vão à Namíbia, mas a cura da vossa filha só depende de vocês. De vocês e o próprio Senhor. Graças a Deus, nós fomos à Namíbia. Para além da medicação, dos exames que ela fez, os exames que ela fez, estava tudo bem, graças a Deus. Tinha uma desordem cerebral, no lado esquerdo. Deram-lhe novas medicações, novos fármacos. Graças a Deus, chegamos cá em Angola. Começamos a fazer essa medicação. Mas o que aconteceu de verdade para ela mudar de etapa? Digo assim, etapa, porque Deus realmente, mais uma vez, nos abriu os olhos. Eu digo que etapa, por quê? Porque eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão. Porque aquela vida, eu olhava para a minha filha, a minha filha chorava. Não, 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 eu estou cansada de viajar. Eu estou cansada de tomar remédio, mamã. Eu via aquela aflição da minha filha. Meu Deus. Eu ajoelhava no quarto, eu chorava. Quando é que isso vai passar? Que a minha filha ficava acanhada no meio das outras crianças. Ela se limitava. Ela se limitava porque em qualquer momento pode lhe dar a crise. E ela pode, as colegas podem rir. Ela ficava mesmo acanhada. Eu disse, não, eu daqui, eu tenho que tomar minha decisão. Eu quero seguir Deus. Eu quero servir Deus. Tomei essa decisão e graças a Deus. Eu desde que tomei essa decisão na minha vida, A epilepsia da minha filha desapareceu. Nós não sabemos como. Eu digo assim, que não os medicamentos que mudaram ou que curaram a minha filha. Mas sim, Deus curou a minha filha. Deus curou a minha filha. Hoje, hoje, hoje ela... Vai passar. Deus já curou. O mais importante é o que Deus fez. Deus já trabalhou. Os problemas já foram sarados. Eu sei que é difícil contar. Mas Deus está contigo, Matareza. Eu confio muito em Deus. Eu confio muito em Deus. É sempre o nosso Pai. É sempre. Tudo que eu passei, a confiança de Deus, Graças a Deus, hoje eu estou a viver de benefício Daquilo que eu sempre acreditei. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Hoje a minha filha já não tem mais. Eu não conheço mais o que é epilepsia da minha filha. Eu não vivo mais insegura. Dizer que daqui a pouco a escola vai me ligar porque a minha filha desmaiou. Hoje nós estamos a viver uma vida que praticamente a nossa filha curou. Deus curou a minha filha. E eu agradeço muito. Deus curou a minha filha. Deus curou a nossa filha. Deus curou. E muito obrigada. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada. Desculpa. Até eu também estou a chorar. Eu sei o quanto é difícil. Nós todos já passamos por isso. Eu não tenho palavras. São coisas que têm que acontecer sempre para servir de testemunho para os outros, para quem nos assiste. Tem pessoas que estão a passar pela mesma situação e ficam a saber que isso só é possível com Deus. O medicamento nós vamos ficar muito tempo. Vamos ficar gastados. Mas em Deus nada dura para sempre. Não é enfermidade que Deus não consiga curar. É verdade. É verdade. O que passou hoje, não é, Tereza? Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje estamos a viver só o mesmo momento de alegria. Essa alegria. Graças a Deus. Ela fica à vontade na escola. Fica à vontade. Fica à vontade na escola. Os amigos, os colegas. Antigamente ficava insegura. Pode surgir o ataque. Ficava insegura. As notas eram baixas. Ela hoje vem. Mamã, vem com uma alegria. Mamã, papá, hoje eu tive bom. Tirei dez, tirei dez. Que ela também sente isso. Graças a Deus. O nosso Deus é muito bom e maravilhoso. É maravilhoso. Graças a Deus. Hoje estamos a sua mesma alegria. A nossa filha está curada. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Estamos muito, muito, muito obrigados e agradecidos por isso. Deus é muito bom. Sou Deus. Obrigada. Eu sou mesmo Deus. Sou Deus. E também só aconteceu isso porque a irmã Tereza tomou a decisão de mudar. É isso. Se a irmã Tereza não tomasse a decisão, eu acho que o caminho seria longo para encontrar a cura para a vossa filha. Realmente seria. Seria mesmo. Não basta crermos, temos que tomar a decisão de mudar. É verdade. É verdade. Com Deus, tudo é possível. Amém. Muito obrigada, irmã Tereza. Estou muito feliz por ter partilhado a experiência mais uma vez conosco. Eu é que agradeço. Muita gente vai se rever. Muita gente... É uma lição para muita gente que a irmã Tereza acabou aqui de nos contar. Realmente. Muito obrigada. Fica com a paz do Senhor. Que Deus te proteja. Obrigada. Amém. A paz do Senhor, família. Fiquem com a presença do Senhor. Tenham uma ótima semana. A paz. I am unstoppable, invincible, victorious, I can't do all things. Yeah, ma! Fiquem com a paz do Senhor. Amém. No mundo. No mundo. I'm filled with your glory I'm filled with your grace I am filled with your favor To overcome every challenge I may face Lord, I'm filled with your glory I'm filled with your grace I am filled with your favor To overcome every challenge I may face I love that song that says That same power